O Redmi Note 7 e o Redmi Note 8 são os dois telefones da Xiaomi que estão na lista para receber a MIUI 12 na segunda rodada. Mas enquanto ela não chega, você já pode baixar o tema da MIUI 12 mesmo estando na MIUI 11, hein? E é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, pessoal. Bora testar aqui cinco temas que já estão disponíveis para fazer o download e ver se funciona bem direitinho no Redmi Note 7 e no Redmi Note 8, hein? Bora lá! E o primeiro dos cinco temas, pessoal, está aqui. MIUI 12. Baixa e aplica. Vai estar disponível na loja de temas. É grátis para vocês usarem. Aplica e vamos ver como é que fica, tanto em um como no outro. No Redmi Note 8 temos os ícones do sistema. Os ícones não foram alterados aqui no dealer, contatos e nas mensagens. Mas o ícone de galeria foi alterado, como de tema, notas também. O ícone do navegador ficou a mesma coisa. No Redmi Note 7, olha só, pessoal. Temos aqui o ícone de mensagem, contato e o discador já são da MIUI 12 e os ícones de galeria também. Bora ver se alterou aqui no botão de volume. Olha, no Redmi Note 7 alteramos. Temos o controle de volume da MIUI 12, né? O bem parecido. E no Redmi Note 8 também. Na central de notificações, o que é que a gente tem aqui? Temos notificações bem parecidas com o que vai ser a MIUI 12, galera. Olha que bacana. Tem vários ícones aqui. Tudo muito bem parecido. Nos ícones do sistema, como é que fica? Olha só. Também mudou tudo, galera. Olha que bacana. Olha só que legal. E agora, bora ver o que a gente mais quer na MIUI 12, que é a central de controle. Bora ver se o MIUI 12 funciona no Redmi Note 7 e se funciona no Redmi Note 8, hein? Olha só, prepara. Bora bloquear aqui a tela. Vamos lá. Igualzinho aqui. No Redmi Note 8 é desse jeitinho. No Redmi Note 7 é desse jeito. Bora puxar pra baixo. No Redmi Note 7 não tem a central de controles, hein, pessoal? Olha só. Tá aqui, galera. Só vem, então, esse tema para o Redmi Note 8. Tem a data, tem o dia aqui e a hora. Olha só. No Redmi Note 7 não muda nada. Então, se você tem um Redmi Note 7 e está querendo baixar um tema da MIUI 12, não funciona esse primeiro, hein? Se você tem Redmi Note 8, tem um probleminha na questão dos ícones, né, que é ícone do sistema. Então, bora agora testar mais um tema em busca do tema perfeito aqui para a gente experimentar a MIUI 12 já aqui, antes da gente receber ela, hein? Esse segundo tema também é grátis, pessoal. E é aqui, ó. UI 12 Full Experience. Olha só que bacana. Ele é desse jeitinho aqui e diz que vai mudar tudo, hein? Bora aplicar ele e ver como é que fica. Tanto no Redmi Note 7 e no Redmi Note 8 também. Já apliquei, pessoal. E olha só que bacana. No Redmi Note 8, ele pegou todos os ícones da MIUI 12. Tanto os ícones da galeria aqui também, pessoal. Tudo certinho. No Redmi Note 7 também. Então, até agora, temos aí um tema completo para os dois funcionando, hein? Na questão do volume, ele ficou com o mesmo volume da MIUI 11. Não teve nenhuma alteração. Na central de notificações, a mesma coisa. Central de notificações da MIUI 11. Não tivemos grandes alterações. Nos ícones do sistema, a gente tem aqui também, olha só. Mesma coisa, os ícones da MIUI 11. Não tivemos grandes alterações. E agora, bora para ele. Tão desejado o nosso queridíssimo central de controle da MIUI 12. Bora ver se funciona direitinho, hein? Já está aqui. Os dois estão bem parecidos. Vamos deslizar no cantinho? Olha só. Bacana, hein, galera? Então, já temos aqui um tema para você escolher. Já aqui, pessoal. UI Full Experience. Está aqui, ó. Funcionando. A central de controle está em português, pessoal. Olha que bacana. Ver os passos, os dados. Muito legal. Então, esse tema aqui já está ok. Se você quiser baixar, testa aí e me fala se funcionou no seu Redmi Note 7 e no seu Redmi Note 8. E também, galera, do Redmi Note 8T, hein? Não esqueci de vocês. Está certo? Olha só. Coraçãozinho para todo mundo. Redmi Note 8T. Testa aí e vê se está funcionando. Beleza, galera? Bora para o terceiro tema para ver se eu quero funcionar tudo. Eu quero ver o ícone, quero ver o central de notificações, ícone do sistema. Eu quero tentar encontrar aqui o tema mais perfeito para a gente usar tanto no Redmi Note 7 quanto no Redmi Note 8, hein? Esse terceiro tema é o Global Version 12, pessoal. Olha aqui, ó. Nesse tema não temos o plano de fundo de Marte, mas pelo menos está aqui. Aparentemente é um tema que é bem semelhante a MIUI 12. Bora aplicar aqui e ver como é que fica, pessoal. E temos já a grande diferença. Os ícones do sistema aqui, o dealer, contatos e mensagens, ficam, né? Os de fábrica não são alterados, mas o ícone de galeria foi alterado, o tema também. O do discador aqui do browser também, pessoal. No Redmi Note 7 temos aqui ícones do sistema, né? O dealer, o browser, o dealer, o contato e o SMS foram alterados para a MIUI 12. A galeria também, pessoal. E aqui temos o papel de parede que veio no Redmi Note 8. Foi o de Marte, o de Marte. E aqui o do Redmi Note 7 foi um papel de parede aqui meio que genérico, tá? Os botões de volume são os mesmos da MIUI. No Redmi Note 7, hein, pessoal? No Redmi Note 8 temos diferença já aqui, ó. Temos novos controles de volume. Olha a diferença, pessoal. Nas centrais de notificação, no Redmi Note 7 e no Redmi Note 8 vieram da MIUI 11. E aqui agora, na central de controle, bora ver aqui, prepara, 3, 2, 1. No Redmi Note 7 não vem, pessoal. Olha só. Só vem, então, aqui no Redmi Note 8, tá bom? Então esse tema aqui só funciona no Redmi Note 8. Global version apenas para o Redmi Note 8. Por isso que muita gente estava reclamando que o tema não estava funcionando, pessoal. Então é só você encontrar o tema certo aqui para o seu telefone. Próximo tema agora, pessoal. Quarto tema, tá aqui. MIUI 12 Pro. Bora ver como ele fica, pessoal? Já apliquei aqui. Ele é um tema que é bem diferente, pessoal, porque o papel de parede dele já não segue o padrão do papel de parede dos temas anteriores. Não é naquele papel de parede de Marte, nem nada. É o papel de parede já escolhido aqui para ser Pro. E se você olhar bem direitinho, parece demais com o papel de parede do iOS 13, hein, galera? Tá aqui. Bora lá. Olha só o que é que muda. Nos ícones do Redmi Note 8 ficou a mesma coisa aqui, né? O dealer, contatos e SMS não foram alterados. Mas a galeria e os outros demais ícones foram alterados aqui para o da MIUI 12. No Redmi Note 8, no Redmi Note 7, tá aqui. No Redmi Note 7, tá aqui, pessoal. O dealer mudou, contatos e SMS também. Botão de volume, no Redmi Note 7, temos botão de volume diferente. No Redmi Note 8 também, olha só. Até agora tá bacana, mas no Redmi Note 7 não casou muito bem, não. Central de notificações, é a central de notificações da MIUI 12. Olha aqui, galera. E também temos aqui agora... Bora ver ele. Ah, não. Faltou ver, sabe o quê? Os ícones do sistema. Será que alterou alguma coisa? Bora ver, pessoal. Ícones do sistema também alterados. Então, até agora, é um tema aí que, para o Redmi Note 7, funciona muito bem. Bora ver agora a nossa queridíssima central de controles, hein? Bloqueia aqui. Bloqueia aqui. Olha só, pessoal. Desliza para baixo, funciona. E aqui no Redmi Note 8, também funciona. Então, esse aqui, MIUI 12 Pro, se você quiser baixar no seu Redmi Note 7, vai funcionar também. Beleza, galera. No Redmi Note 8, ele funciona, mas os ícones... Hum... Não ficou muito legal, não, hein? Os ícones do sistema, né? Tanto dealer, quanto contatos, SMS, não mudou, não. Então, bora para o último tema, em busca do tema perfeito para você usar no seu Redmi Note 7. E no Redmi Note 8, hein? Bora, galera. E o nosso último tema, pessoal, está aqui. MIUI 12, usa aí, digita na loja de temas e bora ver como é que fica no Redmi Note 7 e no Redmi Note 8. Beleza, olha, todos os ícones alteraram. Está aqui, animação do sistema, vamos ver. Olha, as montanhas se mexem, pessoal. Olha só. Está aqui, ó, do tema também, tudo se mexendo. Muito legal, animação ok. Botão de volume. É o mesmo da MIUI 12, da MIUI 11, não alterou nada. Central de notificações, olha só. Está aqui, galera. Está igual ao MIUI 12, que vai chegar para a gente. Nos ícones do sistema, o que é que a gente tem, pessoal? Olha que bacana. Mudaram? Mudou também, o ícone do sistema mudou. E o que a gente quer mesmo, nesse vídeo todo, é ver se funciona a central de controles, hein? Bora ver se funciona? Já bloqueei aqui os dois. Bora desbloquear. Esse daqui tem a hora. Tem a hora, tem a data, tem o dia da semana. No Redmi Note 7 tem também a mesma coisa. Data, a hora, a data e o dia da semana. Bora ver se funciona? Bora lá, pessoal. Desliza para baixo aqui no cantinho. Funcionou no Redmi Note 7. E funcionou no Redmi Note 8. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se você gostou, quer mais vídeos como esse, me dá um like. Se inscreve no Tec Alerta. Me diz nos comentários qual tema você mais gostou e qual é o que você vai baixar. E se deu certo, né, pessoal? Para outros vídeos, se você quiser que eu faça isso com outros celulares, deixa nos comentários também que eu quero saber. Eu gosto da opinião de vocês. Porque sem vocês esse canal não existe, galera. Então muito obrigado mais uma vez por ter assistido a mais um vídeo. e para outros vídeos como esse e outras novidades. Fica Tec, fica Alerta. Falou, galera!